pergunta V6 anos 90 gasolina qual mais barato de manter Nissan Pathfinder 3.0 Mitsubishi Pragero 3.0 Toyota Canary 3.2 ou ML320 4.0 ou uma Ford Ranger o que que você acha? Deus velho qual que é o? Eu acho que é o Toyota eu também acho que é o Toyota as Pathfinder você vai lembrar aqueles bico rosa custava uma fortuna aqueles bico bico problemático queimava direto não todos aqui ó é o Canary sem dúvida o Canary assim é japonês Toyota né apesar que os motores da Pajero também não são ruim não mas eu acho que a manutenção dele é mais caro acho que o Toyota é Toyota né é mais confiável mais duradouro né é feito para durar exatamente e os antigos mais ainda sim